Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo é um convite muito especial para que vocês possam assistir a live de amanhã às 8 e 15 da manhã para tratarmos de um assunto muito especial, o infarto. O que pode causar? Quais os sintomas? O que devemos prestar atenção, certo? Em alguns detalhes que pode confundir e terminar, como infelizmente terminou a perca, no meu caso, sofri duas percas irreparáveis, certo? Porque eu perdi uma vizinha de mais de 20 anos de convivência, certo? Que a gente estava ali, se uma precisasse de algo, 10 horas da noite, de madrugada, a outra estava ali pronta para atender. Para mim foi uma falta, até hoje eu tenho a sensação que ela está viajando, até hoje eu não acredito, da forma rápida que foi. E agora no dia 15, infelizmente, mais uma perca irreparável do professor Walter Rodrigues. Mas um ponto me chamou a atenção para as duas pessoas, o mesmo sintoma, as dores no estômago. No caso da minha vizinha, ela já se queixava há mais de mês com essa dor no estômago. E essa dor foi sempre aumentando, né? E ela achava que era problema de gastrite, né? E o mesmo sintoma também teve o professor Walter. Então amanhã vou trazer esse assunto, que é muito importante, para que possamos evitar, quem sabe, que mais uma vida seja perdida por conta do infarto. Porque às vezes é silencioso, mas às vezes dá sinal. E a gente não se atenta, a gente confunde com outras doenças, outros problemas. Tá bom? Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe. E te aguardo amanhã às 8h15 aí, para falarmos de assunto muito importante, que nos deixou uma falta, uma lacuna imensa. No meu caso, a minha vizinha querida, e mais uma pessoa importante para a minha vida, que foi o professor Walter Júnior Rodrigues aí, do canal Fênix de Informação. Tá bom? Então, te aguardo amanhã e até lá.